Lançado em 1967, o Camaro se tornou muito mais que um carro. O modelo desenvolvido pela Chevrolet para concorrer com o Ford Mustang virou um ícone que saltou das ruas para as pistas de corridas e chegou também até as telas de cinema. Em quase 60 anos, o Camaro deu ar da graça em muitos filmes, como As Panteras e Velozes e Furiosos, sem falar de Transformers, onde o carro teve grande protagonismo. Como o inesquecível Bumblebee. Desde o seu lançamento, o Camaro se provou também um sucesso comercial, com mais de 4 milhões de unidades vendidas em 6 gerações e diferentes versões. Com uma combinação de design agressivo, motor potente e preços acessíveis, pelo menos para o mercado norte-americano, o Camaro conquistou uma legião de fãs que transformou o amor pelo carro quase que em uma religião. Mas, para a decepção total dos apaixonados, no mês de janeiro de 2024, foi produzido na fábrica da Chevrolet de Michigan o último Camaro, e pelo menos de momento. Ninguém sabe se algum dia voltaremos a ver novos modelos circulando pelas ruas ou pelas telas de cinema. Então, nesse vídeo, eu vou te contar tudo da história do Camaro, desde o seu surgimento como um concorrente do Mustang, suas versões, evolução e também os motivos que fizeram a Chevrolet parar de fabricar esse lendário veículo. Em um mundo onde um litro de gasolina custava menos de 10 centavos de dólar, e expressões como efeito estufa e aquecimento global ainda não eram populares, surgiram os Muscle Cars, ou carros musculosos em português. Esse termo, apesar de não existir nenhuma lista de especificações, serve para definir carros grandes, normalmente cupês, equipados com motores V8, quase sempre com tração traseira, e também só contavam com duas portas. Não existe um consenso sobre qual foi o primeiro Muscle Car da história, mas muitos apontam para o Olds Mobile Rocket 88, que foi lançado em 1949. Vários outros modelos lançados depois foram incluídos na categoria dos Muscle Cars, como o Chrysler 300, de 1955, ou o Pontiac GTO, de 1964. Além das características que eu citei, os Muscle Cars também tinham outro ponto em comum, que era a necessidade de certas habilidades e experiências por parte dos motoristas. Eram carros muito bons para arrancadas em linhas retas. Porém, dentro das condições de uso do dia a dia, não eram carros para qualquer condutor. Foi a Ford quem percebeu o desejo de uma parte dos consumidores por um carro potente, semelhante a um Muscle Car, mas menor e mais fácil de dirigir. Por conta disso, em 1964, a montadora lançou um dos carros mais icônicos da história da indústria automotiva americana, o Mustang. Não demorou para encontrarem uma categoria para o novo carro, que foi chamado de Pony Car, ou carro pônei, traduzido para o português. Bom, nesse caso, não existem dúvidas e o Mustang é considerado indiscutivelmente o primeiro Pony Car da história, embora, com o passar do tempo, tenha começado a ser chamado de Muscle Car. O sucesso do Mustang foi imediato. E apenas no primeiro ano, mais de 400 mil foram vendidos, superando e muito a expectativa da Ford, que era de vender 100 mil unidades. Vendo que a Ford estava nadando de braçadas na nova categoria, a General Motors, dona da marca Chevrolet e principal concorrente da Ford, decidiu entrar no mercado também. E foi assim que surgiu o protagonista do vídeo de hoje. O carro que deveria bater de frente com o Mustang foi anunciado para a imprensa especializada em 1966. E, inicialmente, a Chevrolet informou que o carro se chamaria Panther, ou Panther em português, para rivalizar com o cavalo Mustang. No entanto, quando o carro chegou no mercado, recebeu o nome que conhecemos hoje, que, apesar de não ter nenhum significado específico, foi apresentado pelos executivos da Chevrolet como sendo o nome de um animal que comia Mustangs. Esse foi o início de uma das maiores rivalidades do setor automotivo americano e até mundial. Para dar o contexto daquele momento, quando o carro chegou às concessionárias, o modelo mais básico era vendido por 2.466 dólares, o que hoje equivale a um pouco menos de 23 mil dólares. Segundo o site hotcards.com, naquela época, a renda média familiar era de 7.305 dólares por ano, e um galão de gasolina custava apenas 33 centavos, o que dá menos de 9 centavos por litro. Com a estratégia de alcançar um público mais amplo, a Chevrolet lançou inicialmente oito modelos, divididos em carrocerias cupês e conversíveis, ambas de duas portas, e opções de motores de seis e oito cilindros, que forneciam de 140 a 375 cavalos de potência. O Camaro foi bem recebido e conseguiu vender logo no primeiro ano 220 mil unidades, um bom número sem dúvidas, mas que era menos da metade dos 480 mil Mustangs vendidos pela Ford. A Chevrolet colheu resultados ainda melhores nas pistas de corrida, com o Camaro disputando várias corridas da Trans AM Series, somando três vitórias no ano de estreia e dez num total de 13 no segundo ano. O carro também foi escolhido para ser o pace car da famosa corrida Indy 500, mas os números de vendas dos primeiros anos deixaram claro que se a Chevrolet quisesse estar na frente do Mustang, na lista de mais vendidos, teria que promover mudanças e melhorar o Camaro. Para conquistar uma maior fatia do mercado e se aproximar do Mustang no número de unidades vendidas, a Chevrolet lançou a segunda geração do Camaro apenas dois anos após o lançamento. Em 1970, as concessionárias já estavam vendendo os novos modelos, sem grandes mudanças no design, porém mais longos e largos, além de mais baixos do que a geração anterior. Outra mudança significativa é que os modelos conversíveis foram aposentados e apenas os cupês de duas portas estavam à venda. As mudanças parecem não ter agradado os consumidores e as vendas despencaram quase pela metade, passando de mais de 243 mil unidades em 1969 para menos de 125 mil no ano seguinte. O desempenho ruim e algumas mudanças no mundo quase fizeram o Camaro deixar de existir em 1973. Como já falamos em alguns outros vídeos aqui do canal, em 1973, uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos levou o mundo a uma crise de petróleo sem precedentes. Os países árabes, que eram, e ainda céu, os grandes produtores de petróleo, decidiram boicotar a venda do óleo para os países que apoiavam Israel, entre eles os Estados Unidos. A primeira crise do petróleo provocou grandes mudanças no mundo automobilístico, principalmente nos Estados Unidos, onde o governo decidiu implementar várias medidas para tornar os carros mais eficientes. Esse ano foi o fim da linha para muitos carros, principalmente os maiores, que consumiam mais combustíveis. Os antigos Muscle Cars praticamente viraram peças de museus e, por isso, carros como o Mustang, o Camaro e o Dodge Challenger deixaram de ser chamados de Pony Car e se tornaram os carros musculosos, principalmente aqueles modelos que tinham motores V8. O Camaro, como eu falei, praticamente foi pelo mesmo caminho. Entretanto, devido à popularidade do veículo, que já tinha uma legião de fãs, a Chevrolet decidiu dar outra oportunidade para o modelo e fez mudanças para adequar o Camaro às novas regras. Além de mudanças significativas no motor, que fizeram o Camaro perder potência e consumir menos combustível, a Chevrolet promoveu também grandes mudanças estéticas para o modelo de 1975, como a grande frontal inclinada e um novo para-choque, que fez o carro ganhar cerca de 17 centímetros de comprimento. Os números mostram que a empresa acertou nas mudanças e, em 1974, foram vendidas mais de 150 mil unidades, mais de 50% do que havia sido vendido no ano anterior. Durante o restante da década, as vendas foram satisfatórias e, em 1977, finalmente, o Camaro ficou pela primeira vez à frente do Mustang nas vendas, com quase 219 mil unidades contra um pouco mais de 153 mil vendidos pela Ford. No ano seguinte, novamente, ficou na frente, com 100 unidades a mais, o que, dessa vez, fez a Ford encurtar a vida da segunda geração do Mustang e lançar a terceira. No caso do Camaro, mesmo com um recorde histórico de quase 283 mil unidades vendidas em 1979, uma nova geração foi lançada em 1980, com uma mudança de design que deixou o carro mais moderno e com a cara da década que estava se iniciando. A potência continuava reduzida e os modelos mais básicos tinham motores que forneciam apenas 90 cavalos de potência. Até mesmo o modelo mais forte, o máximo alcançado, era de 165 cavalos, muito menos do que quando o carro foi lançado. Nessa época, voltaram a ser fabricados Camaro conversível. Depois de uma década, o mundo conheceu a quarta geração do Camaro, com um design que não lembrava em nada os primeiros modelos. Totalmente curvilíneo, porém com um pouco mais de potência. Nessa nova versão, os modelos mais básicos tinham motores V6 de 3,4 litros com 160 cavalos de potência e nos modelos com motor V8, podia chegar aos 275. Embora já não vendesse como antes, o Camaro tinha uma grande base de fãs. E a Chevrolet manteve a produção durante toda a década de 1990. Mesmo que em alguns anos, como em 1993, que foram vendidos menos de 40 mil veículos. Mas no novo milênio, o carro não sobreviveu e foi retirado do mercado em 2002. Felizmente para os fãs do Camaro, apenas alguns anos depois, os designers da Chevrolet voltaram à prancheta para desenharem um novo Camaro, que foi apresentado no Salão do Automóvel de Detroit. O novo modelo, apesar de toda a modernização, lembrava as linhas do primeiro Camaro e foi utilizado no filme Transformers, lançado em 2007. Se o conceito apresentado no Salão de Detroit já havia causado um grande alvoroço entre os fãs, o filme aumentou ainda mais o rebuliço, levando o público a pressionar a montadora para relançar o veículo. Os pedidos foram atendidos e em 2009, finalmente chegou a notícia de que o Camaro voltaria às concessionárias, ruas e pistas de corridas, com a escolha do modelo para ser novamente o Pace Car da Indy 500 em 2010. Os tempos de redução de potência também ficaram para trás e agora o Camaro básico vinha originalmente de fábrica com o motor V6, entregando 304 cavalos de potência. No modelo mais potente, o SS com transmissão manual de seis marchas, o motor V8 produzido até 426 cavalos de potência. Seis anos mais tarde, foi lançada a sexta geração, com versões ainda mais potentes. Segundo uma reportagem do New York Times, um Camaro de 2017 com 650 cavalos superou vários carros esportivos em testes realizados na pista de Nürburgring. Essa pista alemã é uma referência no teste de veículos esportivos e possui condições únicas, como trechos de subidas íngremes, descidas acentuadas e mais de 70 curvas em um trajeto de quase 21 quilômetros. De acordo com a reportagem, o Camaro conseguiu realizar todo o percurso em 7 minutos e 16 segundos, o que superou o tempo de vários super esportivos, entre eles uma Ferrari 488 GTB. O retorno também foi sucesso do ponto de vista comercial, com o Camaro superando as vendas do eterno rival Mustang de 2010 a 2014. No entanto, a partir daí, as vendas começaram a diminuir, caindo de cerca de 80 mil unidades anuais para menos de 30 mil em 2020. O principal motivo para a redução das vendas pode ser entendido se olharmos para a transformação do mercado automotivo dos Estados Unidos nas últimas décadas, Conforme mostramos no vídeo em que explicamos por que os carros americanos são tão grandes, desde o início da década de 90, caminhonetes e SUVs começaram a ganhar a preferência dos consumidores. O mercado de carros pequenos, inclusive os esportivos como o Camaro, encolheu, resultando na redução das vendas de maneira geral. O Mustang, por exemplo, vendeu apenas 50 mil unidades em 2023, o que é mais que o Camaro, mas um número muito abaixo do que vendia anteriormente. Para uma comparação, dentro da própria Chevrolet, em 2023, a montadora vendeu mais de 555 mil unidades da picape Silverado, que foi o segundo veículo mais vendido do país, enquanto o Camaro vendeu apenas 31 mil veículos. Outro fator que ajuda a entender a queda foi a popularização dos veículos elétricos, mais alinhados com questões ambientais e que conquistam cada vez mais consumidores. Diante desse cenário, a Chevrolet anunciou no ano passado que deixaria de produzir o lendário Camaro e o último veículo saiu das fábricas em janeiro de 2024. No entanto, como a Chevrolet já havia interrompido a produção do Camaro uma vez e depois voltou a fabricá-lo, muitos fãs acreditam que esse não seja o fim definitivo. E a própria montadora deixou essa possibilidade em aberto. Mas, se voltar, pode ter certeza de que será totalmente diferente do que conhecemos. Apesar de não confirmar o fim definitivo do Camaro, a Chevrolet não deu pista do futuro do carro, o que gerou uma série de especulações. Segundo o site Car & Driver, fontes de dentro da própria montadora afirmam que a Chevrolet quer aproveitar todo o prestígio do nome Camaro e transformá-lo numa marca guarda-chuva, que teria vários modelos sob o seu domínio. Ainda de acordo com essa reportagem, a família Camaro seria composta por vários modelos, um cupê e um conversível semelhante aos que eram vendidos, e um modelo SUV, entre outras possibilidades. Algumas revistas especializadas também indicam que a montadora está pensando num Camaro esportivo. Mais parecido com o Corvette, como tudo é extra-oficial, teremos que esperar para ver qual será o destino do Camaro. Mas uma certeza é possível ter. Se o Camaro voltar, independentemente da forma que assuma, não contará com o ronco que tantos fãs adoram. A General Motors anunciou seus planos de se tornar a maior montadora de veículos elétricos dos Estados Unidos, com a meta de fabricar exclusivamente veículos elétricos até 2035. Portanto, caso o Camaro ressuscite, será elétrico e silencioso. Em 54 anos de história, o carro que surgiu como um Pony Car se converteu em um dos autênticos Muscle Cars modernos. Superou em alguns anos o principal rival em quantidades vendidas e obteve resultados importantes nas pistas, como os títulos da Trans AM Series dos Estados Unidos e o recente desempenho na pista alemã, superando até mesmo a Ferrari, e carros esportivos que custam até quatro vezes mais que ele. E mesmo que desapareça das pistas e das ruas, restará o legado cultural, com os filmes, músicas e outras referências. Tem outro ícone das estradas que está enfrentando dificuldades e que pode ter o mesmo destino do Camaro. Eu estou falando da Harley Davidson. E que se você quiser saber mais os detalhes dessa história, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo, que a gente vai te contar tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!